E aí galera, beleza? Bom com vocês? Então é o seguinte galera, algumas pessoas andam me chamando no Facebook, bastante pessoas me chamando para fazer um diorama sobre o tema Pokémon. Então é o seguinte, a gente vai fazer uma, a princípio é uma arena, uma arena de batalha, que tem lá no desenho. E os materiais são esses, a gente vai estar usando uma placa de isopor, algum pedaço de deprão que eu tenho aqui, a gente vai estar usando essas tiras, que eu já cortei e deixei meio que no jeito. Cola, bastante cola, que a gente vai estar usando aí. E alguns palitos de dente e tal, mas aí eu vou mostrando durante o vídeo. Aqui galera, essa placa de isopor pode comprar já uma direto de a espessura de 4 centímetros. Como eu não tenho, eu estou usando duas, cada uma com 2 centímetros de espessura. Eu fiz o comprimento dela de 50 centímetros por 30 de profundidade. O que a gente vai fazer aqui? Pegar aqui, vou mostrar para vocês aqui, jogar um pouco, espalhar a cola aqui. E pegar aqui um pincel, e esse aqui galera, espalha, espalha bem pelo isopor, pega nos cantinhos aqui. A gente vai estar colando uma sobre a outra. Deixa eu pôr mais um pouco aqui. E é isso aí galera, passou cola aqui, pega a outra, põe aqui por cima, ajeita bem, alinha as pontinhas tudo certinho. O que você vai fazer galera, aqui ó, espalhinho, depois que você alinhou, aí você põe no... Aqui eu vou mostrar para vocês, vocês põem no cantinho, está vendo? Aqui ó. Para não ter perigo dela andar, dela mexer, quando a gente estiver fazendo. Aí galera, é só arrancar essas pontinhas, é só estar arrancando elas, está vendo? Sobrou umas pontinhas aqui ó. É só arrancar e deixar secar bem galera, beleza? Aí aqui é o seguinte ó, o que que a gente vai fazer aqui nas laterais? Aqui nessa parte aqui, a gente vai estar colando essas tiras de deprom, está vendo? A gente vai estar colocando aqui. O que que a gente vai fazer nessas tiras? A gente vai estar fazendo bloquinho, bloquinho de tijolo, igual esse aqui ó. E eu fiz só a marcação com caneta. Eu não vou mostrar fazendo galera, tem um vídeo aí, eu vou deixar ele depois aí. O que que eu fiz? Ó, tem a marcaçãozinha aqui ó. Eu fiz... Como ela tem a espessura de 4 centímetros, eu fiz 1 centímetro cada tijolinho, certo? Aí ó, vou focar aqui pra vocês verem. E esse é o que que a gente faz depois. Fez a marcação de caneta, passa o estilete bem de levinho nessas tiras, bem nas marcas aqui ó. Passa o estilete bem de levinho, depois vem passando aqui nos risquinhos dos tijolinhos, certo? E o que que você faz depois? Depois que você fez essa marcação, o... Aqui ó, depois que você fez tudo, toda essa marcação de caneta, tudo aqui, tudo com os risquinhos. O que que você faz? Passa o estilete devagarzinho, depois você vem, passa com a caneta um pouquinho mais forte. Que vai dar um... Vai dar um relevo nela. Que na hora da pintura vai sobressair. Beleza? Aí eu vou estar fazendo aqui, volto com ele, com as partes dos tijolinhos colados aqui nas laterais. E cortado os palitinhos, aí eu mostro pra vocês, beleza? Aí galera, voltando aqui ó. Já colei ele, tá vendo? Tá colado aqui ó. Cortei já os palitinhos que tá aqui no cantinho, tá vendo? Cortei todos eles, certo? O que que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai fazer o seguinte. Agora, essa parte de cima aqui ó, onde tá só o isopor. O que que eu fiz? Eu peguei terra, tá vendo? Comprei no mercado. Eu peneirei ela, tá vendo? Eu peneirei ela certinho. O que que a gente vai tá fazendo aqui agora? A gente vai tá aplicando cola aqui em cima. E jogando essa terra por cima. Mesmo processo. Joga a cola aqui, espalha com o pincel. E lembrando galera, forrar onde você vai tá fazendo. Entendeu? Porque depois que a gente vai bater, vai passar cola de novo. Só que daí a segunda camada vai ser misturada com água, certo? Espalha aqui um pouco aqui ó. E só passar o pincel galera, igual a gente fez aqui na hora. Pra colar uma sobre a outra. Tá vendo? Espalha bem. Coloca bem espalhadinho. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai tá jogando essa terra por cima. E depois. Joga mais uma camada. Eu vou fazer duas camadas. Até cobrir bem o isopor galera. Até eu achar que cobriu bem. Pra não ficar aparecendo as bolinhas, certo? Aqui ó. Cobriu as bolinhas. Já é o suficiente. Aí ó. Já apliquei cola nele inteiro aqui. Eu vou jogar aqui. Só pra vocês verem eu fazendo um pedacinho. E depois eu volto. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Entendeu? E só vai jogando galera. Não tem segredo. Beleza? Aí o que que eu vou fazer? Você só joga galera. Não tem erro. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou completar ele aqui. Vou encher ele com essa terra. E depois eu volto já com ele inteiro. Cheio de terra. Beleza? Aí galera. Beleza? Aqui ó. A terra tudo aplicada. Joguei bastante aqui. Joguei por cima do isopor. O que que a gente vai fazer? Eu já fiz um pedaço aqui. O que que eu fiz? Eita. O que que eu fiz galera? Eu catei um tubinho de cola. Tubinho de cola comum. Que eu tenho aqui. Eu uso pra não fazer meleca. O que que eu fiz? Misturei com água um tanto. Coloquei um tanto de cola. E misturei com água. Mais água do que cola. E vem jogando ó. Eu jogo assim. Você pode borrifar. Você pode pegar um... Um esguicho e esguichando. E eu gosto assim porque não... Não fica espirrando. E não fica voando sujeira. Entendeu? E tipo aqui nos cantinhos assim ó. Você consegue vim. Tá vendo? Com bastante detalhe ó. Tá vendo? Devagarzinho. E galera assim ó. É 24 horas galera. É secando. Não tem o que fazer. Entendeu? E pode encharcar. Sem dó. Depois escorre tudo. Vai tudo pro isopor também. Vai tudo pra baixo. E fica bem firme a... A terra que a gente jogou aqui. E dá uma textura bacana. Beleza? Ó. Pode jogar sem medo galera. Não tem segredo. É só ir jogando. De boa. Só os cantinhos com mais cuidado. Com mais cuidado. Pra não ficar escorrendo a terra. Beleza? Aí é o que acontece. Eu vou fazer aqui. E deixar secar bem. Aí depois eu volto com ele. E a gente vai fazer a parte da pintura. Fazer os detalhes. De trincado aqui. Fazer alguns tijolinhos quebrados. Beleza? Aí eu vou terminando aqui. Eu vou colocar. Passar cola nele inteiro. Vai ficar assim galera. Tudo branco. Depois o isopor vai puxar tudo. E vai ficar bem firme essa terra em cima. Beleza? Aí galera. Vou mostrar pra vocês aí ó. Totalmente seco já ó. Certo? Já... Já secou bem. Tá vendo? Tá bem seco. Fica bem resistente. Aí o que que a gente vai fazer galera? Os detalhezinhos aqui do tijolinho ó. A gente vai fazer o seguinte. O que que a gente pode fazer ó. Alguns. A gente tira uns pedacinhos assim ó. Tá vendo? E... Pode fazer algumas trincas. Tá vendo ó. Vem fazendo um zigue-zague aqui ó. Depois puxa a outra pra cá ó. Arranca o outro pedacinho. Aí ó. Como é que fica ó. Na hora da pintura vai aparecer bem. Tá vendo? Aí ó. Beleza? A gente vai fazer isso em vários pedaços. Entendeu? Tipo. Arranca outra lasquinha aqui ó. Arranca umas lasquinhas e tal. Só para ver como vai ser a arena de batalha. É como se tivesse alguma parte quebrada. Não vou fazer muito. Vou fazer nessa parte aqui só pra vocês verem. E... Depois... O que que a gente vai fazer? Essa parte branca aqui. O tijolinho. A gente vai tá pintando ela toda de preto. E aqui ó. Não vai precisar pintar de marrom. Porque já tá na cor. Já tá no marrom legal. Por causa da terra. O que que a gente vai fazer? A gente só vai passar um ocre. Por cima. Aqui ó. Deixa eu pegar aqui ó. Deixa eu ver. Aí galera. É só pra dar uma assombrada. Eu vou fazer um pedacinho pra vocês verem. Aí depois eu mostro pra vocês. Tá vendo? Pera aí. Eu vou fazer com o pincel seco galera. Tiro o excesso. Tipo ó. Vem passando por cima. Tá vendo? Só vem passando de leve ó. Tá vendo? Ó. Aí você faz isso na peça inteira. Beleza? Aí eu vou fazer aqui. Depois eu volto já com ela pronto. Aí galera ó. Beleza? Aqui ó. O ocre aplicado. Tá vendo? O amarelo ocre aplicado. O que que a gente vai fazer agora galera? Já passei o preto aqui ó. O seguinte. Aqui a gente vai tá passando cinza. Pra fazer uns tijolinhos e tal. Eu vou tá usando esse cinza aqui ó. Beleza? E depois galera. Vou deixar secar um pouco essa parte de cima do ocre aqui. Do amarelo ocre. E vou passar esse um pouquinho mais claro. É um ocre também. Só que é um pouquinho mais claro ó. Ver se consigo focar aqui. Não tá focando. Mas enfim. É um ocre mais claro galera. Beleza? Eu vou passar aqui em cima só pra dar uma iluminada legal. E a parte de cima praticamente pronta. Só vai faltar alguns detalhes. Que aí a gente vai fazer a demarcação com a tinta branca. E agora é passar o... É passar o cinza. Nessa parte aqui. E... E boa. E depois fazer uns detalhezinhos nela com... Com branco galera. Tá vendo ó. Vou fazer um pedacinho aqui. Pra vocês terem ideia. E depois... Depois eu vou fazer ela... Vou fazer totalmente ela. Aí eu já volto com ela com o cinza todo aplicado. Aqui ó. O que vocês vão fazer galera? Vai passando ó. Só passando de leve. Tá vendo? Não tem segredo. Depois a gente vai dar uma clareada com o branco. Tá vendo? Beleza? Aí eu vou terminar aqui galera. Aqui ó. Aí eu vou terminar aqui. Tá vendo? Vou fazer toda ela. Vou terminar aqui. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Aí galera. Beleza? Já voltei pintado aqui com o ucre. Fiz os detalhes de branco aqui ó. E já fiz o cinza aqui. Também com algumas partes com detalhes de branco ó. Como vocês podem ver. O que que eu fiz galera? Aqui é o seguinte. Eu catei uma folha de papel sulfite pra fazer essa parte aqui ó. Tá vendo? Esses detalhes de branco e tal. O que que eu fiz? Eu usei isso aqui galera ó. Peguei uma folha sulfite, cortei um quadrado e cortei uma tira de... na espessura de um centímetro. Tá vendo? Fiz a marcação com a caneta aqui ó. Vocês podem ver aqui ó. Certo? E fui colocando galera. E vinha colocando assim ó. Com cuidado. E passando o pincel branco por cima. Só pra ir marcando galera. Aí nosso cenário aqui ó. Praticamente. Já em estado de... Olha como é que ficou aqui galera. Nosso cenário aqui ó. Praticamente em fase de acabamento. Já praticamente pronto. O que que eu vou fazer galera ainda? Eu vou... Eu vou colocar umas rochas aqui no meio. Simulando umas pedras grandes e tal. Colocar umas rochas aqui alguma coisa. E algumas plantinhas. Mas bem pouquinho. Alguma folhagem verde e tal. Deixa eu virar aqui. Ver se consigo. Tá vendo? Ó galera como é que ficou. Ficou muito bacana galera. Ó. O... O efeito da terra. Que a gente colocou. Fica muito massa. Aqui ó. Os trincadinhos. Ó. Ó como é que fica. Passa a tinta preta. Depois você passa o cinza. E depois dá uma detalhe de branco. Tá vendo? Essas partes aqui de branco. Fica muito show galera. Aí ó. Beleza? E é isso aí galera. Agora eu vou fazer as... As rochas. Eu vou usar isopor. E vou cobrir com massa corrida. Aí eu vou fazer. Vou tá colando aqui. E vou mostrar pra vocês. E vou voltar com ele praticamente finalizado galera. Beleza? Aí galera. Beleza? Voltando aqui com ele já finalizado. Ah... O que que eu mudei aqui ó. A princípio no vídeo eu tinha falado que eu ia fazer. Essas... Essas rochas de isopor com massa corrida. Acabei fazendo de gesso. O que que eu faço? Eu peguei o gesso. Coloquei dentro de uma forminha de... De marmitex. Quebrei ela e depois... Dei uma... Umas quebradinhas com um estilete. Tá vendo? Aí ficou assim. E é isso aí galera. Ó. Coloquei as gramas. Tudo certinho. E espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o único... Personagem que eu tinha pra colocar. Não tinha outro. Pra tá colocando do outro lado. Mas é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. E quem puder aí compartilhe. Se inscreve no canal aí pra ajudar. Beleza? E aí Legenda Adriana Zanotto